No caso do Congresso do Brasil, o Alckmin é o que tem para o momento. É o que tem para o momento. Você não tem outro... O Alckmin resolve vários problemas para o Lula, vários problemas. Em primeiro lugar, ele já ajuda muito o Lula a limpar São Paulo, porque o Alckmin é o candidato, por exemplo, competitivo para o governo de São Paulo. Ao sinalizar que ele quer, que o Alckmin já sinalizou que ele quer serviço de Lula, ele já limpa o caminho para o PT ter uma candidatura muito forte em São Paulo com o Fernando Haddad. Inclusive, a gente tem a notícia de hoje que o Geraldo Alckmin já declarou apoio ao Haddad, falou que vai... Eu quero até ouvir da boca dele em alguma entrevista, mas eu li várias notícias na imprensa de que o Alckmin vai apoiar o Haddad em São Paulo. Isso é bom. Então, o Alckmin resolve esse problema em São Paulo. É muito importante que o presidente Lula tenha um palanque forte em São Paulo, porque se ele garantir uma boa votação em São Paulo, ele ganha no primeiro turno.